O Angus é a raça do momento e faz por merecer, afinal é fértil, produtiva, precoce e econômica. O que mais pode desejar um pecuarista que investe para obter lucro? Essa excedente opção genética se consolidou mundialmente como a melhor opção para a produção de carne de qualidade e cada vez mais ganha espaço no Brasil. A Casa Branca confia no Angus e investe com muita seriedade na raça, assim como faz com o Brahman e o Cimental sul-africano. Para começar, a Casa Branca foi buscar sua base genética de Angus nas melhores fontes. Estados Unidos, Canadá, Argentina e Rio Grande do Sul. A partir desse investimento, oferece fêmeas altamente produtivas e reprodutores extremamente férteis e resistentes aos pecuaristas que acreditam na atividade e buscam resultados econômicos e consistentes. É essa genética diferenciada que a Casa Branca oferece aos criadores brasileiros. Quem adquire genética Angus da Casa Branca tem a certeza de levar para suas fazendas animais que multiplicam as melhores características da raça, que se comprova como uma excelente opção para o cruzamento com o zebú. O Brasil tem um grande desafio pela frente na produção de carne bovina. O Angus Casa Branca faz a sua parte para aumentar a produção de bezerros que nascem pequenos e crescem rápido, e ajudam a multiplicar a oferta de alimentos. A raça Branca é hoje uma realidade incontestável no país. E o projeto Pecuário da Casa Branca, com o Brama, tem papel de destaque nessa história, por seu trabalho sério e profissional, focado no melhoramento genético da raça, ideal para o Brasil. Fértil, produtiva, resistente, confiável. Para ter animais produtivos, a Casa Branca não mede esforços para adquirir a melhor genética Brama. É o caso da colombiana IPC-800 Glória 154, melhor mãe da Expo Zebu e do Congresso Mundial da Raça em 2010, ou da aquisição de centenas de embriões da seleção J.D. Hudgens, berço da raça Brama no mundo. Uma parceria de peso. O plantel da Casa Branca reúne outras estrelas. CABR de Fala, 899, Grande Campeã da Expo Zebu 2010 e Miss Santa Fé, FIV 185, Grande Campeã Mundial 2010 e Grande Campeã Expo Zebu 2011. São inúmeros machos e fêmeas premiados, além de muitas progênias consagradas. E a Casa Branca não guarda para si essa genética especial. Ela coloca à disposição do mercado o que há de melhor em genética Brama, Angus e Cimental Sul-Africano. Pode comprovar. Palavra de quem ama e investe no Brasil que produz. Casa Branca Agropastorio. A raça cimental de linhagem sul-africana se enquadra perfeitamente à realidade brasileira e traz prosperidade a seus investidores, sejam eles produtores, comerciais ou selecionadores. Além da excelente adaptabilidade, a raça se destaca por sua rusticidade, produtividade e excepcional habilidade materna. A Casa Branca Agropastorio conhece bem esse cenário e conta com o maior e mais completo rebanho de cimental sul-africano fora da África do Sul. A empresa dedica-se à busca incessante pela alta produtividade e é reconhecida por seu trabalho sério e profissional. Desde o super campeão Piner, um marco nessa seleção, o cimental da Casa Branca dá sua contribuição não somente ao fortalecimento da raça, mas também à própria pecuária brasileira, que tem nos animais da Casa Branca uma referência de altíssima qualidade produtiva e reprodutiva. É a nossa marca há uma década. É o nosso compromisso de qualidade reafirmado. Confie na genética da Casa Branca. Nós trabalhamos duro para o seu sucesso. O que temos o nosso futuro? Obrigado.